Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e você está aqui hoje para um assunto muito importante, a crise humanitária na Armênia. É isso aí, galera, tema urgente, fundamental para compreender a realidade geopolítica dessa região do mundo e também as implicações internacionais. Aproveita que você já está por aqui, deixe o seu like, o seu comentário, não deixa de se inscrever no canal, aliás, se você puder apadrinhar o EDCC, nós temos aqui dois programas de apadrinhamento via Catarse e via PicPay, que estão aparecendo para você na tela e, claro, siga a gente nas redes sociais, vão aparecer para você aqui no box de informações e também lá no final nos créditos do vídeo. Bom, hoje nós temos a alegria de receber aqui conosco, né, de ter conosco um amigo muito querido, uma pessoa que é absolutamente gabaritada para falar sobre esse assunto, porque conhece o assunto pessoalmente, né, tem aí vínculos pessoais com o tema e vai poder dar um pouco desses bastidores, né, para que a gente compreenda melhor a realidade de um país que, às vezes, né, a gente escuta falar pouco aqui no Brasil, mas que é muito importante e que, para as relações internacionais, tem uma relevância central. Bom, temos aqui conosco, então, o Gustavo Zaven, vou pedir para ele se apresentar, eu estou roubando, estou falando só o nome dele que eu sou capaz de pronunciar. O outro nome, eu vou deixar ele mesmo falar, porque esse requer, assim, um nível mais aprofundado em conhecimentos armênicos que eu ainda não adquiri, infelizmente. Seja bem-vindo ao EDCC, o tema é um tema difícil, a gente sabe que, não é exatamente um tema alegre, né, a gente gostaria de ter você aqui para falar de outras coisas também, mas, sem dúvida, é parte, inclusive, aqui, de realizar um trabalho de informação, né, da nossa sociedade, que tem um fundo de utilidade pública. Então, mesmo que o tema seja difícil, eu espero que você se sinta muito acolhido aqui no EDCC e que você, então, seja muito bem-vindo. Se você pudesse apresentar para a nossa audiência, agradeço muito. Pô, Fê, obrigado. Você sabe que eu sou um cara super sorridente antes de me apresentar, mas eu confesso que hoje eu não vou conseguir ser tanto, até um pouco emotivo, assim, sensível a tudo que está acontecendo, mas vamos lá. Bom, eu sou o Gustavo Zaven, meu sobrenome, que deixa claro a descendência armênia, é só cumprido, e uma curiosidade aqui é que todo sobrenome que termina com iã, você pode ter certeza que é armênio, que significa filho de. Então, eu adotei o Gustavo Zaven porque, na minha vida inteira, eu sempre perdia, sei lá, meia hora para as pessoas conseguirem entender e conseguirem pronunciar. Então, foi mais fácil o Gustavo Zaven, que também é armênio, Zaven é o nome do meu avô paterno. Então, bom, eu trabalho no Instituto Global Atitude, que trabalha com relações internacionais, educação, é por aí que a gente se conheceu, né, Fê, no projeto Monoen Eresp, super incrível, e eu estou muito feliz de poder ter esse espaço, eu até tomo a liberdade de poder dizer, não em nome da comunidade armênia, mas acho que a voz aqui que eu vou transmitir é um sentimento de todos, não só da diáspora armênia no Brasil, mas da diáspora no mundo, né, obrigado por essa oportunidade mesmo. Fico até um pouco constrangido quando você diz gabaritado, não sou historiador, acho que o meu relato é muito mais da convivência, dos laços familiares e da própria convivência com armênios, na comunidade armênia, já estive na Armênia, e muito mais com essa emoção toda que a gente está vivendo agora. É gabaritado sim, porque além do conhecimento acadêmico, científico, tradicional, quem vive o chão da fábrica, quem vive a realidade, tem uma legitimidade única para falar sobre certas coisas, né, inclusive aqui, pessoal, no EDCC, você que já nos acompanha há mais tempo, sabe que a gente já falou sobre a Armênia algumas vezes, inclusive o Heitor esteve aqui com a gente, né, ele sim, historiador, que trata desses assuntos, é colega do Gustavo também, e se você quiser ver mais sobre a Armênia, ver tudo que a gente já produziu sobre a Armênia aqui, não deixa de clicar aqui, ó, nesse card que está aparecendo, porque você assim acessa uma playlist específica que a gente está constituindo aos pouquinhos aqui para falar desse país. E eu acho, Gu, que o jeito talvez que faça mais sentido para começar é justamente do início, né, então assumindo aqui que nós temos uma parte do nosso público que de repente não está atualizado, não está muito situado sobre o porquê a Armênia de repente veio parar, né, na pauta aí do dia, nos jornais, nos noticiários, eu gostaria que você fizesse um resumo, um panorama sintético de qual é a situação que nós estamos enfrentando. Essa semana, nós completamos aí, né, um mês entre o conflito que envolve a Armênia e Azerbaijão, e eu gostaria que você, então, desce um pouco dos bastidores, do panorama, do que isso significa, como isso começou, o que é que está em jogo, porque, afinal de contas, a gente está passando por tudo isso. Perfeito. É, você lembrou bem, infelizmente, dia 27 fez um mês do início desse conflito que voltou à tona, e vou tentar ser muito breve e fazer um resumo simples aqui para que todo mundo possa entender de uma maneira objetiva. Bom, a Armênia, ela está situada na região do Cáucaso, e é um país super pequeno, né, hoje a gente tem 3 milhões de habitantes, e, para vocês terem uma ideia, a diáspora Armênia, ela é muito maior do que a própria população local do país. Isso não é uma virtude, mas, lembrando aqui, em 1915, covardemente, né, junto com a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, o turco otomano aniquilou, assassinou um milhão e meio de armênios, sem nenhum motivo, sem nenhum pretexto, e é exatamente por isso que meus primos, meus amigos, hoje, no Brasil e em outros países, nós estamos vivendo nessas outras localidades por uma questão simplesmente de fuga. E vocês vão entender por que eu comecei essa fala exatamente por isso, porque faz todo o sentido para entender o que está acontecendo nesse momento. E aí, assim, a região da Armênia, né, ela... Ou melhor, a região do conflito, que é Nagorno-Harapah, a Armênia faz fronteira com alguns países, Turquia, Georgia, Irã e também o Azerbaijão. E a região de Nagorno-Harapah, ela é simplesmente um enclave que está situado em território azerbaijano ou azeri, mas que tem uma população de 99% de armênios, uma população armênia. Isso é assim e sempre foi assim. E todo o conflito, na verdade, toda a questão, ela surge com a história da União Soviética, quando Stalin, lá atrás, limitou as fronteiras geográficas e simplesmente numa canetada definiu que tais e tais territórios seriam da Armênia, do Azerbaijão e das outras repúblicas soviéticas, né. E com isso, quando estava chegando no final, no declínio ali da União Soviética, é exatamente nessa época que surge o primeiro conflito, porque na decadência da União Soviética, em 1988, a região de Nagorno-Harapah, ela realmente, ela tem um sentimento ali da população de não querer fazer parte do Azerbaijão e um desejo e até uma determinação do próprio povo de se autoproclamar independente. Isso é reprimido, isso não é autorizado por Baku e, internacionalmente, também não é reconhecido a região de Nagorno-Harapah, que, para os armenos, a gente denomina como Artsakh, não faz parte, realmente, não é uma república independente, internacionalmente é do Azerbaijão. Mas tem um presidente da República de Artsakh, mais ou menos como Kosovo, assim, para ficar fácil de entender. E nesse primeiro conflito, que durou cerca de seis anos, tiveram milhares de mortes, milhares de Azeris realmente foram desalojados da região e esse conflito, ele ficou congelado por cerca de 30 anos, né, mais de três décadas, quer dizer, mais de 30 anos. E agora, dia 27 de setembro, covardemente também orquestrado pelo Azerbaijão, com apoio total da Turquia, e eu falo covardemente orquestrado porque não é à toa que está acontecendo durante a pandemia, que é mais ou menos as mesmas circunstâncias de como aconteceu o genocídio, que tinha a Primeira Guerra, como eu falei. E, bom, o Azerbaijão, ele reivindica que o território é deles, a Armênia não deseja que esse território seja anexado ao país, a Armênia simplesmente deseja que esse conflito pare, que a paz se estabeleça e que realmente a região de Artsakh, ela seja independente. Lá no passado, sempre teve também a convivência de Azeris com armênios, obviamente já tiveram momentos harmônicos, mas também de conflitos, eu estou falando de centenas de anos atrás, e essa seria, na verdade, a solução ideal mesmo, uma solução diplomática. E, na verdade, o conflito hoje, ele está na sua fase mais aguda, nesses 30 dias de acontecimentos, anos, nós já tivemos três cessares-fogo que não foram respeitados, alguns articulados por Estados Unidos, Rússia, aliás, o grande grupo aqui, mediador, para encontrar uma paz, uma solução pacífica, é o grupo de Minsk, que é composto por três nações, né, Estados Unidos, Rússia, França. E esses três, esses três países, eles têm uma responsabilidade muito grande, só que por questões internas, geopolíticas de cada um, não está existindo um grande envolvimento por parte deles. Estados Unidos tem as eleições, que são na semana que vem, por exemplo, e o que nós, armênios, eu sou um pouco suspeito, porque eu tenho descendência armênia, mas assim, deixando um pouco da questão da armênia de lado, o conflito, ele interessa, sim, e muito para o Azerbaijão, porque é um governo ditatorial, isso é importante frisar, o presidente atual é filho de um antigo ditador, que ficou anos no poder, e o país vem enfrentando uma crise econômica praticamente sem precedentes, por conta da pandemia, por conta da questão do petróleo, e também a Turquia, não só a Turquia, mas também Israel, por exemplo, financiam, estão financiando os ataques com armas, por drones, então tem uma participação direta, por assim dizer, desses dois países. Muito mais a Turquia, o Erdogan, ele é um incentivador para ele, faz todo sentido ter esse conflito, e nós, armênios, assim, o que a gente realmente deseja, não querendo sensibilizar, mas já sensibilizando, é porque não interessa essa guerra para nós. De fato, a gente sabe que os dois têm que ceder para só contextualizar melhor. Quando teve o início dos conflitos, lá no final da União Soviética, a Armênia, realmente, quando eu disse que milhares de Azeris foram desalojados, a Armênia passou a ocupar algumas regiões no entorno do enclave, como uma estratégia de realmente sobreviver, aliás, porque se não tivesse esses territórios, a região de Artsakh seria perdida, seria facilmente aniquilada e incorporada ao território azerbaijano. Então, assim, a situação, no momento, ela exige um tom diplomático muito forte que não está existindo por parte de Turquia, de Azerbaijão, e não tem uma solução que não seja pacífica, não existe uma solução militar. A Armênia provavelmente vai ter que ceder esses territórios se quiser que a região de Artsakh seja autoproclamada independente, mas também isso é muito difícil de ser aceito pelo próprio Azerbaijão. Ele quer o território por si só, embora o território nem seja estratégico para eles. Essa é a pergunta que eu ia te fazer, eu ia perguntar se o território tem alguma particularidade que justificaria esse interesse, assim, ou alguma questão geopolítica, algum recurso. Tem alguma coisa especificamente ligada a esse território, ou é mais uma disputa que usa o território como pretexto, assim? É uma disputa que usa, literalmente, o território como pretexto, porque é um clã no Azerbaijão. Então, ter o conflito em aberto para o clã Aliev faz todo sentido, porque nesse momento, por exemplo, a maior parte da população alimenta o desejo de ter a guerra, de vencer essa guerra. Então, para sustentar e até para... Nunca foi tão criticado o governo do Ilyam Aliev como agora, e esse conflito vem mudando um pouco o panorama para ele. Então, de fato, é uma questão simplesmente para alimentar o patriotismo, uma questão simplesmente política, não interessa economicamente. E para os armênios, de novo, a gente... Eu falo a gente me colocando, né? Mas não estou lá no front, mas para a Armênia ela não quer o país. Ela não quer essa república, essa região de Artsakh para o território. Agora, a gente nem tem forças para poder sustentar isso. Existe essa... Segundo a ONU, a declaração dos povos de se autodeterminarem como autônomos. Então, nesse momento, o que a gente realmente quer é que exista uma repercussão, principalmente nos países ocidentais. Porque foi dito essa semana, até pela ONG Human Rights Watch, que o Azerbaijão está, sim, usando bombas de fragmentação em áreas residenciais. Então, o ataque começou pelo Azerbaijão. Não existiu uma iniciativa para poder se conversar de uma forma diplomática. Simplesmente foi orquestrado esse ataque e não parou mais. Então, de fato, agora o mundo precisa saber o que está acontecendo. Não para ter um vitorioso. Mais uma vez, assim, não é a solução também Azerbaijão vencer, Armênia vencer. Acho que isso não deve entrar em questão. Mas, simplesmente, do mundo entender que isso pode ficar algo muito maior, pode se tornar uma guerra mundial, com envolvimento, por exemplo, da Rússia, que tem uma base militar dentro da Armênia. A Turquia, com o envolvimento da Rússia, se envolver mais ainda, não só com fornecimento de armamentos. A Turquia também está recrutando, por exemplo, mercenários sírios para participar desse confronto, desse conflito. Então, de fato, agora está num estágio que é uma emergência humanitária. Nessa semana, o Putin disse que já foram vitimados mais de 5 mil pessoas dos dois lados. Então, honestamente, a gente está num canal aqui que fala de relações internacionais, você trabalha com isso, eu trabalho com isso, e o que falta é diplomacia. E, se não tiver intervenção de países maiores, não vai existir essa diplomacia. Então, a catástrofe vai ficar muito mais vidas, vão, de fato, serem perdidas. E aí, para concluir minha fala de verdade, assim, Fê, nós, armenos, a gente vem dizendo que a gente não quer testemunhar, nós que somos a terceira, a quarta geração do genocídio cometido lá atrás, em 1915, a gente não quer testemunhar um novo genocídio. E nós realmente temos essa preocupação, porque, se o Azerbaijão aniquila, toma a região de Artsakh, ele fica um passo para entrar na Armênia e de um lado. E, do outro lado, a Turquia pode entrar, tem grande facilidade para entrar. Então, é só isso, assim. A nossa vontade é que tenha essa visibilidade, essa repercussão, porque a gente precisa de uma ajuda, uma intervenção para a solução do conflito. Eu queria aproveitar que, bom, você fez um resumo completo, né? Falou das implicações geopolíticas, da triangulação de poder, comentou sobre aspectos históricos, fez meu trabalho aqui, eu só fiquei aprendendo com você, né, o tempo todo. E eu queria finalizar aqui a nossa conversa, já que você está falando da importância da visibilidade, justamente nesse caminho, assim, o que é que a comunidade brasileira, né, a comunidade de armênios no Brasil, tem feito para contribuir nesse sentido, né? Eu acompanho um pouco indiretamente, sei que houve algumas mobilizações de passeata, né? Acho que na Paulista teve alguma coisa, mesmo agora com essas restrições todas da pandemia, com todos os cuidados necessários. Eu recentemente passei ali pela região onde fica concentrada também a comunidade armênia no centro, vi que tem algumas placas, né, faixas que foram distribuídas pela cidade, ali em frente à igreja armênia principal ali, onde a gente usualmente reconhece bem a comunidade. Sei que você está muito ligado a essas organizações, né, que de alguma maneira defendem os interesses da diáspora, e queria saber, então, como que está essa mobilização e como as pessoas brasileiras que se sensibilizarem com esse tema podem eventualmente contribuir, podem oferecer algum tipo de apoio nesse sentido. Legal, Fê. De fato, a diáspora armênia, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a gente tem se mobilizado em muito. Você citou, aqui em São Paulo, aconteceram pelo menos dois encontros super marcantes, uma passeata na própria Paulista, e também no último domingo a gente teve uma carreata com mais de 400 veículos participando, saindo do Paquembu, com o único objetivo de chamar a atenção. Então, em primeiro ponto, eu acredito que você que está escutando aqui, que está assistindo e que não conhecia a Armênia, que não é armênio, se puder simplesmente se informar um pouco mais e, num segundo momento, divulgar para os seus amigos, para as suas amigas, o que está acontecendo, isso é muito importante, porque a visibilidade, ela é fundamental para essa solução. Em termos financeiros, eu, por exemplo, faço parte da maior organização mundial filantrópica, Armênia, que é a União Geral Armênia de Beneficência, tem filiais em todos os continentes aqui do mundo, e a filial no Brasil é em São Paulo. E foi lançado um site para arrecadação de fundos para ajuda humanitária lá na região, que é chamado paznarmenia.com.br. Lá tem algumas informações pertinentes para entender ainda mais sobre toda a situação. Vale super a pena, mesmo se você não tiver disponibilidade para doar, é um bom canal para ter registros sobre o que está acontecendo. E, óbvio, se quiser realmente fazer alguma contribuição, será super bem-vinda. O GABA é uma entidade extremamente séria e que vai destinar todos os recursos para a região. Quando eu comentei que a gente está na fase mais aguda do conflito, é porque, nesse momento, exatamente nesse momento, as tropas Azeris, elas estão no corredor de Lachim, acredito que a pronúncia seja essa, que é o único canal por terra que conecta a região de Nagorno-Harapá com a Armênia. Então, se, de fato, isso se concretizar, pode-se dizer que muitos civis vão, de fato, morrer porque não vai chegar a ajuda humanitária, não tem como chegar a ajuda humanitária sem esse canal. Isso é importante dizer. De verdade, mais uma vez, eu queria agradecer aqui, Fê, por esse espaço. Nós, que somos armênios, a gente é pequeno, mas é forte. E, de verdade, eu queria simplesmente reiterar que nosso desejo, nós não temos nenhum problema com azerbaijanos, mesmo com turcos, nosso desejo é realmente que se encontre uma solução pacífica por vias diplomáticas. Se a Armênia tiver que ceder, talvez agora seja mais uma opinião pessoal, mas é um desejo mesmo que eu tenho, como armênio, de, se a Armênia tiver que ceder algumas das regiões para que a região de Artsakh seja autoproclamada, independente, e vive em paz, perfeito. Mas o outro lado também precisa estar disposto. Obrigado por essa visibilidade. e é isso. Em Armênia, a gente diz muito obrigado, é chat shironagara. Então, chat shironagara. Meu Deus, que difícil. Gente, essa língua é muito difícil, apesar de ser linda, né? É muito difícil. A gente não consegue aprender. É muito difícil. Mas, olha, Gu, eu queria agradecer a aula que você nos deu aqui, de maneira muito didática, muito leve, apesar da complexidade e da tristeza que o tema envolve. Queria convidar você que está nos assistindo aqui, a DC Summer de Carteirinha, compartilhe esse vídeo com os seus colegas, né? O Gu falou sobre a importância de dar visibilidade, de trazer as pessoas a se sensibilizarem com o tema. Então, aproveita, tem aqui embaixo o botão compartilhar. Compartilha nos seus grupos da faculdade, entre aqueles que você sabe que gostam de política internacional. Se você tem um amigo que termina com Ian, e você já aprendeu aqui que ele provavelmente é armênio, né? A gente já teve alguns passando aqui pelo canal, já teve Tchaquerian, Mectarian, enfim, uma variedade de Ians por aqui. Manda também para esse seu amigo, mostra que você está dando importância a essa questão. E se você puder ajudar a organização que o Gustavo comentou, a gente vai deixar linkado aqui para você no box de informações, você clica e já vai direto para lá onde você pode saber mais, também se puder fazer a sua contribuição. Então, queria agradecer o Gustavo pela disponibilidade, dizer que nós nos sensibilizamos aqui no EDCC, temos um carinho enorme pela comunidade, esperamos continuar servindo aqui de ponte e de janela para comunicar e dividir um pouco informações, né, que ajudem a democratizar conhecimento sobre essa região, que às vezes as pessoas conhecem pouco, mas que é muito importante a gente sempre se esforçar para levar mais e mais conhecimento adiante, né, dentro daquilo que nós podemos. Então, muitíssimo obrigado, sinta-se já convidado para voltar, espero que quando você voltar nós tenhamos melhores notícias para compartilhar e sempre que quiser as portas do EDCC estão abertas para você. Aliás, meu povo, se vocês quiserem sugerir outros temas ou quiserem deixar perguntas para o Gustavo, não esqueçam, hashtag EDCC responde, a gente monitora a hashtag, então use a nossa hashtag também. Gu, obrigada, foi um super prazer. Obrigado, Fê. Um batique, é um beijo e chatirona galho de novo. Esse é mais fácil. Então, gente, obrigado, beijão. Obrigado, Fê.